Será que quando Abraão nasceu, Noé ainda era vivo? Essa questão trouxe certa polêmica, então resolvi explicar melhor. Noé, após 500 anos, teve Sem, Cã e Jafé. Lembrando que seguiremos a linhagem de Sem, ok? Noé tinha 600 anos quando o dilúvio ocorreu e viveu até os 950 anos. Sendo assim, após o dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Sem, o filho de Noé, teve Afaxade aos 100 anos, dois anos após o dilúvio. Afaxade gerou Salah aos 35 anos, Salah teve Éber aos 30 anos, Éber gerou Peleg aos 34 anos, Peleg foi pai de Reú aos 30 anos, Reú teve Serugue aos 32 anos, Serugue gerou Naor aos 30 anos, Naor foi pai de Terá aos 29 anos e, finalmente, Terá foi pai de Abraão aos 70 anos. Assim, ao calcularmos, descobrimos que Abraão nasceu 292 anos após o dilúvio, Ou seja, quando Noé tinha cerca de 892 anos de idade. Como Noé viveu até os 950 anos, ele ainda estava vivo quando Abraão nasceu. Portanto, quando Noé morreu, Abraão tinha em torno de 58 anos. Mas há dúvida que não quer calar. Será que eles se conheceram? Deixe sua opinião e o seu gostei nos comentários. Que Deus abençoe!